No meio de hoje eu convidei alguns amigos e nós vamos fazer um desafio de desenho onde a cada rodada o lápis cresce Uma coisa bem interessante é que a cada rodada, uma pessoa diferente que vai avaliar qual foi o melhor desenho e qual foi o pior E o melhor desenho é alguma coisa? Vem um objeto na vida real que foi desenhado Tá, mas e o pior desenho, o que que acontece? A pessoa é eliminada e não passa pra próxima rodada Pra primeira rodada nós vamos usar esse lápis aqui Tem aproximadamente 8 centímetros E obviamente a folha também vai ser pequena Nós vamos desenhar em papel post-it E o primeiro desenho que nós vamos ter que desenhar vai ser simplesmente uma pizza Eu vou começar minha pizza pela borda porque é a parte que eu mais amo Eu vou fazer um queijo derretendo assim E eu vou colocar algumas rodelas de peperoni porque é o meu sabor favorito Eu vou fazer minha pizza de queijo porque eu amo queijo e ela vai ter bastante Vou começar aqui pela borda e vou fazer uma fatia tradicional no formato triangular Eu acho que não tem muito segredo não Só fazer o formato aqui e depois ir colocando o recheio Eu tô fazendo minha pizza aqui, ó, e eu acho que ela vai ficar bem gostosa Os olhos dela são de calabresa Eu não escolhi sabor pra minha pizza porque pizza pra mim é pizza Não tem diferença não, tá? Então deixa eu fazer ela aqui Eu quero fazer ela de uma forma que, olhável, ela fica apetitosa É isso Confesso pra vocês que desenhar em papelzinho tão pequeno não é tão fácil O lápis, ó, ele não tem um apoio tão bom na minha mão, ele fica escorregando Mas isso não é desculpa Eu tô fazendo aqui uma pizza diferente É uma pizza que vai ter bastante personalidade Tu faz até um pezinho e uns bracinhos pra minha pizza também Fiz uma boca aqui de queijo e agora fiz o nariz de cogumelo Minha pizza além de apetitosa, tá bem simpática Já estou reforçando aqui os contornos da minha pizza E olha só, falta só aqui as duas últimas calabresas E mano, se liga, que pizza gostosa, hein? O queijo derrependo aqui lá na lateral Falta só um pequeno detalhe que eu preciso apagar um pedacinho que eu errei Você tem uma borracha pra você mudar? Ah, essa é a borracha? A borracha da rodada, né? Não entendi É só finalizar aqui, bem pequenininho assim E tá pronto, assim ficou a minha pizza Tô praticamente finalizando a minha pizza com muita expressão Já fiz o corpinho dela e como a gente tem que usar apenas o lápis da rodada Eu tô tentando colorir com o lápis preto mesmo Tô tentando fazer pinturas mais fortes e mais fracas Pra diferenciar as calabresas e o óculos do meu desenho Minha pizza tá finalizada com sucesso Pra essa rodada, eu que vou avaliar os desenhos Essa pizza é do Thiago, do Vini, do Renaldinho, do Luizinho e do Fernandinho E sem sobra de dúvidas, a pizza mais feia é a do Thiago Sem criatividade nenhuma, né Thiago? Infelizmente você está eliminado Também nem queria continuar E a pizza mais bonita, mais apetitosa Foi do Renaldinho Essa carisma me conquistou Caramba, eu ganhei Renaldinho como prêmio Uma mini pizza Como o meu desenho foi pequenininho Também ganhei uma pizza pequenininha Isso aqui não dá nem pra acabar com a minha fome Mas é melhor que nada Nada Esse foi o lápis da primeira rodada E agora pra segunda o lápis cresce um pouco Essa que é a diferença deles E agora o lápis em vez de 8 passa a ter 17 centímetros A folha também cresce um pouquinho E o que nós teremos que desenhar pra essa rodada Vai ser simplesmente lançador de água Eu vou fazer um lançador de água bem diferente do comum Eu vou fazendo aqui a ponta dele Que aí eu consigo ter mais ou menos uma noção Como vai ser o tamanho do corpo dele aqui no resto da folha O legal de um lançador de água Vou tentar fazer então um lançador Que vai parecer até um lançador espacial O Renaldinho me deu um lançador de água esses dias Então eu vou desenhar exatamente igual o que ele me deu Eu lembro que tem um cabo aqui assim Aqui atrás tem uma pequena curvatura E mano, eu vou fazer igualzinho Eu vou começar pelo reservatório de água Que é a parte mais importante de todo lançador Porque quanto maior o reservatório Mais água pra lançar você tem Eu vou começar por ele aqui assim Isso, bem grandão Assim, desse jeito assim Tô praticamente acabando aqui o meu desenho E olha só como tá ficando bonito o meu lançador Eu tô só reforçando os traços Deixando mais forte Porque como eu não posso usar canetinha nesse desafio Eu quero deixar os traços bem marcantes Eu fiz ela curvada, bem diferentona Aqui ó, é o recipiente de água do lançador E sinceramente, eu já ganhei essa rodada Eu acabei de finalizar o meu lançador de água E olha só como ele ficou bem realista Tá praticamente igualzinho ao meu E agora eu vou fazer simplesmente um raio aqui Pra deixar ele com minha cara Eu também já estou terminando de reforçar os traços aqui do meu lançador E olha só o modelo que ele ficou Todo mundo tá fazendo com reservatório Eu fiz um corpo inteiro onde o reservatório vai ser o próprio lançador Pra ficar diferente de todo mundo E com certeza eu vou ganhar Terminando os últimos detalhes do meu lançador Como vocês podem ver Meu reservatório de água ficou simplesmente enorme Quase do tamanho do próprio lançador Eu acho que isso aqui vai ser um ápice assim Que dê pra eu ganhar esse desafio dessa rodada, tá? Deixa eu só dar uma reforçada aqui Porque eu tô com medo disso aqui me atrapalhar Vencer o desafio Vinhos finalizados E como último eliminado eu vou jogar essa rodada Esse é do Arnaldinho Esse é do Luiz E esse é do Fernandinho O lançador do vinho é um pouco diferente Não tem um reservatório pra água E o gatilho também é um pouco diferente Mas eu gostei Já o do Arnaldinho tem um reservatório muito grande de água Eu gostei desses detalhes em tiras E ele também ficou muito bom O lançador do Luiz é totalmente diferente dos outros dois E ele ainda deixou a marca dele registrada Ficou muito bom Já o lançador do Fernandinho tem um super reservatório de água Fazendo o lançador dele ser o mais efetivo Confesso que eu tô na dúvida qual desenho que eu vou escolher Todos ficaram muito bons E eu não sei nem avaliar qual desenho ficou melhor Ou qual desenho ficou pior Então se eu vou dar empate O quê? Não tem como você dar empate Eu quero vencer, eu quero ganhar um lançador de verdade É, e alguém tem que sair nessa rodada Não é possível E como que a gente vai decidir isso? Sinceramente eu não vou eliminar ninguém Porque se eu eliminasse alguém seria muita injustiça Mas temos lápis de cor do tamanho original E quem fizer o melhor colorido leva o lançador Eu não acredito que ninguém vai ser eliminado nessa rodada Mas pelo menos eu vou ganhar com o melhor colorido Eu que vou Como eu gosto muito de azul A cor predominante do meu desenho vai ser essa aqui Vou começar colorindo toda a estrutura com o azul E vou dar os detalhes com outras cores Todos os lançadores que eu já tive e já vi são muito coloridos Decidi colorir meu lançador com a cor principal de verde O que o Luizinho falou é verdade Todo lançador de água que eu já vi É sempre bem colorido com cores bem vivas Já eu decidi fazer meu lançador com a cor predominante de laranja Pelo menos os lançadores que eu conheço A maioria tem laranja Então vai ficar bem estacado e diferente também Eu vou usar as cores mais vivas pro meu colorido Porque dessa forma eu vou chamar mais a atenção do jurado Acabei de colorir as partes principais do meu desenho de verde E agora eu vou fazer alguns detalhes de laranja A ponta, por exemplo, eu acho que vai caber muito bem a cor laranja E esses outros detalhes aqui também Pra finalizar o meu colorido É só colorir agora o reservatório aqui de vermelho Olha só como é que tá ficando Com as cores mais chamativas Eu acho que eu vou conseguir toda a atenção do jurado pra mim Já terminei de colorir todo o corpo do meu lançador de laranja Agora eu só vou finalizar com os detalhes com uma cor totalmente diferente Eu escolhi o verde pra dar um contraste e ficar bem chamativo Olha só como tá ficando bem da hora Olha só rapaziada Acabei de colorir o corpo todo do meu lançador de água Tá ficando bem a minha cara Coloquei até aqui o nosso raio em amarelo Coloridos finalizados Esse foi o colorido do Vini Esse do Renaldinho Esse do Luiz E esse do Fernandinho O colorido do Vini ficou muito chamativo Mas eu não gostei muito dessas partes verdes não O Renaldinho soube usar o laranja e o verde muito bem E esse detalhe aqui do recipiente ficou sensacional As cores que o Luizinho usou foram perfeitas Só que o colorido não tá dos melhores Já o colorido do Fernandinho ficou sensacional Ele conseguiu usar todas as cores chamativas E essa junção de cores ficou incrível E o melhor colorido foi o seu Fernandinho Sério? E qual que é o meu prêmio? Acabei de encher meu recipiente de água Vou colocar aqui no meu lançador Assim, desse jeito E agora eu vou testar nessa torre de copos Então vamos lá 3, 2, 1 e... Eu derrubei simplesmente tudo Pra próxima rodada os lápis cresceram Olha o tamanho desses lápis Perto de um lápis normal dá pra ver o tanto que é diferente Nessa rodada vamos usar uma folha A4 E vamos desenhar um dinheiro Eu não vou fazer simplesmente uma nota Eu vou fazer um saco de dinheiro Vou começar fazendo aqui a parte de cima dele E eu vou fazer como se ele tivesse fechado Até que eu gostei desse lápis Ele é confortável pra segurar Já eu vou desenhar uma moeda Vou começar aqui fazendo um círculo, mano E eu confesso pra vocês que eu tenho muita dificuldade em desenhar círculo Eu nunca consigo fazer um círculo perfeito Isso pode me atrapalhar um pouco Como ele não especificou que tipo de dinheiro era? Eu vou fazer uma nota Só que eu vou fazer uma nota personalizada pro nosso canal Eu vou fazer simplesmente o Rinaldo Coin Desenhar dinheiro Eu não sou muito bom com esse tipo de desenho Mas eu vou tentar fazer uma nota diferenciada Vou começar aqui, ó Que é o desenho de nota mesmo Toda quadradona Quadrada não, né? Toda retangular assim Está pronto o meu malote de dinheiro Eu fiz aqueles bolsos mais clarinhos E agora eu vim reforçando aqui por cima E pra incrementar um pouco mais Eu decidi fazer aqui também umas moedas avulsas aqui Eu acho que ficou bem legal e diferente Meu desenho tá ficando bem legal No centro eu fiz a logo do canal E coloquei aqui, ó 100 likes e 100 likes Que é o valor desse dinheiro que eu tô desenhando A pegada desse lápis não é das melhores do mundo Porque ele já começa a ficar bem grosso Mas eu vou agora fazer o símbolo do Zap Que é um dos símbolos mais icônicos do canal Nesse espaço Desse jeito E aqui também Bom, eu tô finalizando minha moeda aqui Confesso pra vocês que eu realmente não sou a melhor pessoa do mundo Pra desenhar uma moeda Simplesmente porque eu não consigo desenhar círculos Eu até tentei bastante Mas eu devia ter mesmo optado por uma nota Esse ficou o resultado da minha nota Eu achei bem legal Desenhos finalizados Esse foi o desenho do Vini Do Renaldinho Do Luiz E do Fernandinho E o pior desenho foi do Luizinho Não tem como nem falar que vai dar empate dessa vez Você está eliminado Ah, tá bom Só porque eu não sei desenhar um circo E quem ganhou essa rodada foi o Renaldinho E eu? Eu sabia que o meu desenho do Renaldo Cone ia vencer E como prêmio Uma nota de 100 reais Caraca Que não é uma nota qualquer não É uma nota gigante Eu não acredito, mano Eu acho que com esse dinheiro aqui eu consigo comprar até um carro O próximo lápis que nós vamos usar vai ser esse lápis gigantesco aqui Esse lápis ele é realmente muito grande Essa é a diferença de um lápis comum pra esse lápis que nós vamos usar E além disso a folha também é bem maior E dessa vez eu quero que vocês façam um feed get toy E lembrando que dessa vez eu vou ficar bem atento pra não ter a possibilidade de ter um empate Podem começar 3, 2, 1, valendo Mano, esse lápis é muito grande Eu não sei nem como que... Eu vou segurar assim Que aí eu tenho mais firmeza E eu decidi Vou fazer um poppet Que é o que eu vou ter um pouco mais de habilidade pra fazer Até porque ele é quadrado Eu só preciso fazer as bolinhas depois Tá difícil Ele é muito grande esse lápis No caso eu acho que eu vou fazer um spinner O spinner ele tem uma bola no centro aqui E aí ele gira em volta desse jeito aqui Ai mano, tá ficando perfeito Eu só preciso deixar esse desenho ainda mais elaborado Realmente é muito difícil segurar esse lapisão Mas eu vou fazer aquele polvo bipolar E óbvio que eu vou fazer ele feliz pra agradar o Thiago Vou fazer aqui, ó Começar fazendo pela pata E como ele é bem fofo Vou fazer aqui a cabeçona E agora só fazer os tentáculos aqui, ó Desse jeito aqui Ah, já peguei a manha Agora é só fazer as bolinhas, cara É muito difícil usar esse lápis Até porque a ponta dele não tá 100% fina Mas eu tô conseguindo pegar a habilidade dele, ó Não muito trabalho Mas esse aqui é o meu fidget toy Fiz várias carinhas de emoji aqui, ó Onde geralmente tem os rolamentos Só como é um desafio de lápis gigante Eu acho que eu vou reforçar mais ainda os desenhos Pros traços ficarem mais fortes Desse jeito aqui Meu desenho já está quase 100% finalizado E eu reparei que tem uma borrachona aqui na ponta E eu vou usar ela pra ir corrigindo aqui as imperfeições do meu contorno Mas meu desenho já tá praticamente pronto E olha só como tá ficando bem da hora Agora sim, definitivamente, meu desenho está 100% finalizado Ah, mano, ficou bem legal Pela dificuldade que é desenhar com esse lápisão gigante Eu gostei do resultado Deu muito trabalho Mas eu engrossei mais os traços E colori com que eu tinha os olhinhos e as boquinhas Do emoji do meu fidget toy Agora é torcer pra eu vencer Ó, terminei o meu desenho aqui agora Mas é muito difícil colorir com esse lápis Ele é muito pesado Meu Deus, chegou até a ficar latejando de dor Mas eu acho que o meu desenho ficou legal Eu espero que agrade o Thiago Desenhos finalizados Esse foi o pop-it do Fernandinho Esse foi o spinner do Enaldinho E esse foi o polvo bipolar do Vini E dos três desenhos, sem sombra de dúvidas O mais criativo e o mais bem feito Foi o do Vini, parabéns Ah, eu sabia que ficou muito bom Já quem vai ser eliminado desse desafio É você, Fernandinho Eu? Ah, não é possível Ah, vamos embora também Acabei de receber meu presente E olha o tamanzão dele Dá até pra me sentar nele aqui, mano Que da hora Só que tem uma coisa errada Ele tá triste E eu fiz ele Feliz Então, calma Vem pra cá Agora sim Feliz do jeito que eu desenhei Com a eliminação do Fernandinho Agora é a grande final Esse aqui é o maior lápis De todos os tempos E confesso que desenhar com ele Vai ser quase impossível Não tem nem como segurar Além disso, a folha Que nós vamos usar também É uma folha gigante É literalmente uma cartolina E pra essa rodada Nós entramos no consenso E vai ser uma rodada De desenho livre Então, que vença o melhor 3, 2, 1, valendo Como não existem lápis Coloridos desse tamanho Eu tenho que fazer um desenho Que só vão ter duas cores Preto e branco Por que não? O escuro do galo Que é o meu time É difícil ter mobilidade Com um negócio tão grande Mas olha só Tá dando certo Tá dando certo Tá dando certo É difícil porque eu não tenho Muita precisão Com um lápis tão grande Desse aqui Mas se vai ser difícil pra mim Com certeza vai ser difícil Pro Vini também Essa é a parte mais difícil C A M Assim Meu Deus, você não tá ficando Muito torto Parece que uma criança De 3 anos que desenhou Mas é porque é muito difícil Agora é só fazer as linhas aqui Desse jeito Perfeito E agora Eu preciso colorir Essas linhas de preto Ai, colorir Vai ser a parte mais difícil Eu vou fazer um coração com asas Pra agradar o jurado Realmente não é uma tarefa Muito fácil Porque é muito sem jeito de pegar Mas eu vou começar fazendo aqui O meu coração Uma Ó Agora o outro lado Tem que ser Perfeito Ai, eu gostei Tá bom? Ficou da hora Vou fazer as asas aqui agora Ai, calma Que pegou Uma asa Aqui Outra asa Agora eu vou incrementando aqui Meu coração com asas Mas eu acho que tá dando certo Galera, tá difícil Mas tá dando certo, tá? Eu tô até dando uma enfeitada No meu coração Olha que da hora que tá ficando, mano Deu muito trabalho Mas olha só Eu consegui acabar de colorir meu desenho Ficou gigante E eu acho que eu vou vencer Meu desenho também está finalizado E olha só Coloquei uma faixinha no meio do meu coração Com 40M Porque tá quase 40 milhões aqui no canal E aproveita e se inscreve, né? Dessa vez eu vou julgar Esse é o escudo do galo do Enaldinho E esse é o coração de 40 milhões do Vini Como você sabe Todos nós do canal somos atleticanos E eu gosto muito do galo E o coração do Vini também não pode ficar de fora Ficou muito bonito Sendo assim Quem venceu essa rodada Foi você, Vini Eu sabia Ai, mano Inacreditável Então eu fui eliminado Vini, como você foi o campeão dessa rodada Pode escolher o seu prêmio Bom, como eu gosto muito de futebol Eu já percebi que o Enaldo tem algumas bolas ali Que me interessam bastante Então eu vou querer a bola da final da Copa do Mundo Beleza Vini, tá aqui o seu prêmio É ela mesmo Mano, a melhor coisa que eu fiz Foi ter ganhado esse desenho Ai, agora você é minha E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal